Hoje falaremos de um marco na história criminal americana, casos da década de 70 que desafiaram as autoridades em Hollywood. Eles não conhecem o medo e não possuem piedade. Em sua percepção distorcida existe o único desejo, matar. Estas são pessoas com mentes diabólicas. Episódio de hoje Kenneth Bianchi e Angelo Buono Esse roteiro é baseado em artigos sobre o mesmo assunto, lembrando que vamos explorar um caso criminal que não só impactou a vida das pessoas envolvidas, mas teve também repercussões sociais mais amplas. Nosso objetivo aqui é oferecer uma análise discutindo o foco nos aspectos psicológicos dos envolvidos e o efeito que os fatos ocorridos tiveram na sociedade, sempre sem intenção de sermos sensacionalistas ou de desrespeitar os envolvidos e seus familiares, o que nos reserva o direito de omitir detalhes que sejam desnecessários para o entendimento da história. Ao falarmos sobre esses casos buscamos entender não apenas os eventos em si, mas também como eles podem nos ensinar sobre a natureza humana e a importância da prevenção. É fundamental lembrar que vidas reais foram afetadas e que devemos sempre ter empatia e respeito por quem foi afetado, esperamos que esse conteúdo incentive reflexões e traga a informação que possa ser útil a você, espectador. Nascido em 22 de maio de 1951 em Rochester, Nova York, Kenneth Alessio Bianchi era filho de uma acompanhante profissional da noite, uma mulher alcoólatra que o entregou para adoção assim que ele nasceu. Porém, em agosto de 1951 ele foi enviado a uma família adotiva, assim o casal Nicholas e Francis Bianchi se tornaram seus pais. Kenneth se tornou o único filho do casal e desde cedo começou a apresentar comportamentos considerados problemáticos. Ele tinha também dificuldades escolares e problemas com interação social. A sua infância foi marcada por episódios de enurese noturna, ou seja, ele urinava na cama constantemente, além de passar por muitos conflitos familiares. Ele sempre foi descrito como um mentiroso compulsivo e tinha um temperamento explosivo, frequentemente apresentando crises de raiva e propenso a ataques agressivos. A sua mãe adotiva revelou que ele tinha dificuldades em se relacionar com as outras crianças e era também acostumado a manipular seus colegas. Na escola, apesar de ter um QI considerado acima da média, o dele era de 116, ele era um aluno medíocre e teve problemas para se adaptar chegando a ser expulso de duas instituições de ensino devido a sua incapacidade de se relacionar com os professores. A sua mãe tentou buscar ajuda profissional levando o garoto a psiquiatras na esperança de tratar o seu comportamento e foi assim que ele acabou diagnosticado com pequenos episódios de perda de consciência. Em 1965, o pai adotivo do Kenneth faleceu repentinamente de um ataque cardíaco. Essa perda afetou profundamente a sua mãe que teve que trabalhar para sustentá-lo enquanto Kenneth também passou a apresentar ainda mais problemas comportamentais. Desde jovem ele demonstrava interesse em ser policial e por isso ele se matriculou no Monroe Community College, onde ele estudou ciência policial e psicologia, mas ele não conseguiu concluir os seus estudos e abandonou o curso após um semestre. Ele trabalhou em vários empregos temporários até conseguir um trabalho como guarda de segurança em uma loja de joias. Esse emprego lhe rendeu oportunidades para roubar objetos valiosos, os quais ele usava para comprar a lealdade de namoradas, sendo que com uma delas ele se casou, era uma namorada da época do colégio, uma moça chamada Brenda Beck, e isso aconteceu em 1971. No entanto, o casamento durou apenas 8 meses devido à infidelidade de Kenneth, até que em busca de novas oportunidades, Kenneth se mudou para Los Angeles em 1976, quando foi morar com um primo, um homem chamado Angelo Buono. Depois de um tempo, ainda em Los Angeles, ele foi viver com a namorada Kelly Boyd, com quem ele teve um filho. Ele continuou sendo um mentiroso crônico, a tal ponto que ele montou um consultório de psicologia com um diploma falso. Agora falando sobre seu parceiro criminoso, Angelo Anthony Buono Jr, nasceu em 5 de outubro de 1934, em Rochester, Nova York. Ele era filho de imigrantes italianos e teve uma infância igualmente problemática, uma família disfuncional que o ajudou a desenvolver traços manipuladores desde cedo. Após o divórcio dos pais, o Angelo foi criado pela sua mãe em Glendale, na Califórnia. Desde jovem, ele começou a demonstrar comportamentos agressivos e problemáticos, por exemplo, ele se gabava de ter cometido abuso com meninas quando tinha 14 anos, e com essa mesma idade ele já tinha sido preso por roubo de carros e assim foi enviado para um reformatório juvenil. No reformatório, o seu comportamento antissocial continuou a se desenvolver. Depois de solto, ele trabalhou como estofador de automóveis, era conhecido por sua personalidade carismática, mas também por seu comportamento controlador. O Angelo teve algumas esposas e filhos, sendo conhecido sempre por ser muito autoritário nos seus relacionamentos. Ao longo da vida, ele teve um total de 8 filhos com diferentes parceiras. E agora que já sabemos um pouco de cada um dos primos, vamos conhecer a relação complexa que eles exerciam um sobre o outro, e assim acabaram se tornando conhecidos criminosos. Os primos tinham uma relação complexa, eles não eram apenas primos, mas passaram também a serem cúmplices em atividades ilícitas. Segundo especialistas, a combinação de traços de personalidade, experiências de vida e comportamentos manipulativos criou um perfil que facilitou a execução de atos condenáveis, pois juntos eles formaram uma dupla que exploravam essas habilidades manipulativas para atrair pessoas inocentes. Os fatores da infância do Kenneth e do Angelo desempenharam possivelmente um papel crucial na formação do seu comportamento, pois os dois cresceram em ambientes familiares disfuncionais, onde a agressividade era normalizada, o que contribuía para o desenvolvimento desses traços neles, além de os tornarem manipulativos. O ambiente difícil que vivenciaram influenciou numa compreensão equivocada sobre as interações humanas e os relacionamentos, levando-os a acreditar que a dominação e o controle eram formas aceitáveis de interação. O Ângelo passou a atuar como uma figura dominante na vida do Kenneth, influenciando o primo a adotar comportamentos cada vez mais agressivos. Ele era um modelo negativo para o Kenneth, incentivando-o a explorar cada vez mais essas tendências. Essa relação de cumplicidade permitiu que ambos se sentissem encorajados a cometer crimes sem medo das consequências, ou seja, um passou a apoiar o outro em atividades insanas, sem culpa ou remorso, exibindo traços típicos de falta de empatia e charme superficial. O Kenneth, em particular, era uma pessoa considerada carismática e capaz de conquistar a confiança das pessoas ao seu redor, e essa habilidade foi crucial para enganar as pessoas que muitas vezes eram atraídas por sua aparente autoridade enquanto ele se passava por policial. O Ângelo, por outro lado, demonstrava um comportamento controlador e totalitário. Ele não apenas influenciou o Kenneth a entrar num mundo transgressor, mas também se tornou uma figura dominante na dinâmica entre os dois. As características psicológicas dos primos foram fundamentais para torná-los perigosos. A combinação de traços e experiências traumáticas, comportamentos manipulativos e uma dinâmica relacional não convencional entre eles criou um ambiente propício para a execução de crimes. Para sabermos de tudo sobre esse caso, precisamos também contar um pouco sobre Los Angeles, uma das cidades mais conhecidas do mundo, em razão das suas belas praias e pela indústria do cinema e televisão. Lá, em uma de suas tantas colinas, tem o hoje onipresente letreiro de Hollywood. E existe uma curiosidade sobre esse símbolo mundial. No início, essas letras Hollywood foram erguidas apenas para divulgar as vendas de um condomínio do cinema, inaugurado na cidade. Construído ainda na década de 1920, o letreiro dizia antes Hollywoodland, o nome de um loteamento residencial. Ou seja, não era nada ligado à indústria cinematográfica ou turismo como conhecemos hoje. Porém, com o passar dos anos, o distrito de Hollywood acabou se estabelecendo como reduto das estrelas do cinema e com a expansão da sétima arte do cinema norte-americano, a região se tornou um símbolo, assim como as notórias letras já sem o land, permanecendo apenas Hollywood. E assim, a prefeitura resolveu deixar o letreiro no local de forma permanente. A cidade que passou a atrair jovens em busca da fama e fortuna também foi onde muitas mulheres vulneráveis se tornaram alvo de Kenneth e Ângelo. A região montanhosa ao redor de Los Angeles estava se tornando uma região proibida por ser o local onde pessoas eram encontradas com frequência sem vida. Aquelas colinas que antes eram vistas como um símbolo de beleza natural da Califórnia agora estavam sendo associadas a algo ruim. Assim, mulheres jovens, garotas de programa ou jovens vulneráveis eram vitimizadas. Quando os dois abordavam essas mulheres, utilizavam táticas como se passar por policial para ganhar a confiança delas, ou seja, eles se utilizavam de métodos frios e calculados. Essa estratégia apenas não facilitava a abordagem, mas também refletia uma dinâmica de poder que eles buscavam exercer sobre elas. Depois dessa primeira aproximação, elas eram levadas para a oficina de estofamento de Ângelo, onde sofriam antes de serem vítimas, sem resistir algum tempo depois. À medida que os criminosos se sentiam mais confiantes em suas ações, a ideia de se tornar mais temíveis aumentava. Uma característica marcante dos dois primos era o seu desprezo absoluto pela vida humana. Eles acreditavam que as mulheres eram um alvo que não seriam realmente perdas para a sociedade. E isso facilitava com que seus atos fossem cometidos sem culpa ou remorso. Os crimes começaram em outubro de 1977 e continuaram até fevereiro de 1978. Durante esse curto período de tempo, Ângelo e Kenneth fizeram pelo menos 10 vítimas, predominantemente sempre do mesmo tipo, femininas, sejam jovens ou mulheres mais adultas, profissionais da noite. Dentre tantas vítimas, as que mais chamaram a atenção foram Dolores Cepeda e foi levada com sua amiga Sonia Johnson enquanto as duas esperavam um ônibus, lembrando que elas tinham 12 e 14 anos, respectivamente. Elas foram encontradas posteriormente nas colinas junto ao lixo. Yolanda Washington, de 20 anos, trabalhava como acompanhante e foi encontrada descoberta com sinais claros de quem passou por abuso. Cindy Hudspeth, de 20 anos, uma estudante que sonhava em ser atriz, foi encontrada dentro do seu carro, mas infelizmente no porta-malas, sem que alguém tivesse o que fazer para ajudá-la. As investigações sobre esses casos começaram em outubro de 1977, quando duas mulheres que atuavam na vida noturna e boêmia da cidade, foram encontradas nas colinas ao redor de Los Angeles, após não existirem o ataque que as asfixiou. Com o tempo, o número de vítimas aumentou e sempre incluía mulheres, mas passou a incluir também mulheres de classe média, o que acabou ampliando a atenção da mídia e da polícia, e assim as autoridades passaram a formar uma força-tarefa para investigar os casos. A análise das cenas dos crimes passou a revelar padrões que indicavam a atuação de mais de um criminoso, sinais de amarraduras foram encontradas. No entanto, a falta de evidências concretas dificultava as investigações e o trabalho policial parecia não estar chegando a lugar algum até janeiro de 1979. Nessa época, Kenneth acabou cometendo dois crimes em Washington, lá os seus alvos foram estudantes universitárias, Sherry Ann e Kimberly Martin. As duas foram levadas e atacadas, porém, nesses casos, Kenneth acabou deixando para trás as evidências significativas no local onde tudo aconteceu e isso facilitou a identificação do criminoso. Sendo assim, Kenneth acabou sendo capturado no dia seguinte. O que se entende é que quando ele cometeu esses crimes, ele já estava certo da impunidade e ou parecia não temer mais as autoridades ou queria, na verdade, que as autoridades tivessem uma pista de quem ele era para que ele fosse perseguido e assim se sentisse de alguma forma importante. Na delegacia, durante o seu interrogatório, o Kenneth começou a confessar sua ligação com os casos na Califórnia, levando também a identificação de quem o ajudou nesses crimes, o seu primo, Angelo Buono, cúmplice. Os investigadores então começaram a juntar as peças do quebra-cabeça e perceberam que ambos estavam ligados a todos os casos das colinas. O Kenneth foi o primeiro a ser julgado devido a sua prisão anterior. A defesa dele passou a alegar insanidade mental. Ele tentou convencer o tribunal de que sofria de transtorno dissociativo de identidade, anteriormente conhecido como múltiplas personalidades. No entanto, essa alegação foi rapidamente descreditada por especialistas forenses. Ele acabou então condenado à prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. O julgamento do Angelo ocorreu logo após o julgamento do seu primo. Esse processo se tornou um dos mais longos da história judicial da Califórnia na época. As evidências apresentadas incluíam testemunhos que ligavam o Angelo diretamente a todos os crimes. E ele também foi condenado à prisão perpétua, sem possibilidade de condicional. Ambos enfrentaram então vidas diferentes atrás das grades. O Kenneth continuava tentando apelar da condenação, enquanto mantinha alegações sobre problemas mentais durante a prisão. Já o Angelo demonstrou um comportamento mais agressivo e nunca admitiu a sua culpa, tentando sempre continuar afirmando sua inocência até 2002, que foi quando ele faleceu devido a complicações cardíacas. Já o Kenneth continua cumprindo pena na prisão. Angelo Buono e Kenneth Bianchi cometeram crimes, os quais acreditavam que sairiam impunes, tornando uma cidade conhecida popularmente como um local para realizar sonhos, um verdadeiro pesadelo. Kenneth e Angelo são pessoas com mentes diabólicas.